Meu pai? Olá. Você foi ao vinhedo, filho? Foi, sim. Por que você trouxe sua esposa? Não sabe o que é uma tradição? O que fizeram? Como vocês tomam uma decisão sem o meu conhecimento? As minhas palavras não têm mais valor? Acalme-se, meu filho. Tenha calma. Não me peça para ter calma. O tio está jogando uns contra os outros. O Azad foi ferido. E ele pode morrer a troco de nada. O poder do clã está em suas tradições. Nenhum sangue derramado é em vão. Dessa vez foi sem motivo. Atiraram sem saber dos fatos. A Sila não fugiu. Eu a convidei para passear na cidade. Mas nos desencontramos. Vocês a puniram sem razão. Como decide sobre a minha esposa sem me consultar? E com base em mentiras? Ninguém está mentindo, Boran Arha. Deran a encontrou no caminho. Ela estava fugindo e pedia carona para todos os carros que passavam. Ele a viu e a trouxe. Está chamando o Arha dos guêndio de mentiroso. Boran Arha. Ninguém está dizendo que você mete. O que quero dizer é que Deran encontrou no caminho pedido carona e... Eu já estou cheio do Deran. Ele está passando da conta. Além do mais, ele está insistindo com o negócio em Istambul. O melhor para ele é voltar. Eu já estou echa... Eu já estou echa... Amém.